Oi, cofers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo, gente, eu estou aqui no Musical Chairs, que é dança da cadeiras. Então, antes de começar, já vai deixando o seu like, cafezático, se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito, que a gente está rumo a 10 mil inscritos. Bora lá para as partidas, então, pessoal! Bora lá, pessoal! Começou aqui. E, gente, eu troquei de gravador. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá, consegui sentar aqui na minha cadeira. E, gente, eu troquei de gravador, então não vai ter mais Bandicam aqui em cima. Eu espero que vocês gostem desse novo gravador, tá bom? Ele não trava e os vídeos saem com melhor qualidade, tá, pessoal? É para não travar os vídeos. Eu espero que não trave, né, pessoal? Infelizmente. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aqui na próxima rodada. Gente, é bem difícil mesmo esse jogo, hein? Esse jogo aqui é muito demorado e muito difícil, sério. Já vou até ficar pulando, porque eu sei que eu vou perder. Quer ver, gente? Porque eu sou azarado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, eu consegui sentar. Consegui sentar. Eu não sei como que eu consegui sentar, gente. Sério, eu não sei como. Como que eu consegui sentar? Vamos ver. Já fica de olho. Ai, meu Deus, corre. Vamos correr. Ai, corre, corre, corre. Não, corre, corre, corre. Nossa, gente do céu. Meu Deus. Eu não sei nem como a gente conseguiu ainda ganhar. Meu Deus do céu. Tá, se prepara, gente. Agora você tem que correr para a cadeira. Não, não, não. Ai, gente, a gente saiu. Ah, bora lá para a próxima partida, então. Bora lá, pessoal. Vai começar aqui novamente. Agora as cadeiras estão todas viradas, né? No zaro. Não sei o que eu ia falar, gente. Mas, enfim. Ó, tem cadeira de cabeça para baixo. Tem cadeira normal. Enfim, tá uma loucura isso aqui. Meu Deus, eu saí voando. Ah, não, 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 não. Gia, quase que você acabou perdendo. Eu já ia ficar todo... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu não sei nem como eu sentei aqui, gente. Misericórdia. Nossa, gente. É difícil. Em esse jogo aqui é bem difícil. Você tem que ser muito rápido. Uma coisa que eu não sou. E, gente, por que que só eu caio? Pelo amor de Deus, Gia. Presta atenção, menino. Meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Meu Deus do céu, gente. Que susto. Eu achei que eu ia perder, juro. Achei que dessa vez eu ia me dar mal. Vamos ver qual que vai ser o próximo, menina. Não rouba a cadeira de mim. 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 Meu Deus, meu Deus. Peguei, peguei, peguei a cadeira. Consegui pegar essa cadeira aqui, gente. Ai, ai. Ai, meu Deus. Tem uma cadeira ali, menina. Senta, senta. Uvinha. Uvinha e a Fancy saiu, gente. A uvinha tava na frente de uma cadeira. Ela não viu. Ah, gente, acontece, né, as vezes de você errar. Ai, meu Deus. Nossa, misericórdia. Eu não sei nem como que eu consegui sentar, gente. Meu Deus, tá. A gente pode ganhar essa daqui. Tá bem fácil essa daqui. A gente talvez ganhe, eu não tenho certeza. Mas provavelmente sim, né, gente. Eu espero. Eu espero. No fundo do meu coração e bem nessa. Nossa, consegui. 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 Meu Deus, eu não sei como eu consegui, gente. Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu. Ai, meu Deus. Não, não. Eu fui chutado. Não, 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 não. Não vale. Ai, pessoal. Ai, meu Deus. 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 Vai, 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 vai. Ai. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Eu não sei como eu consegui. Meu Deus, pessoal Nossa, agora tem duas cadeiras Eu quero só ver quem tu vai ganhar Agora é sorte, hein, agora é sorte Agora tem que ter sorte pra conseguir Sorte, 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 sorte Nossa, consegui, gente, consegui Tá, eu e a menininha Quem será que vai ganhar? Eu ou a menina? Gente, eu não sei Ai, meu Deus, tá bugado pra mim Ai, meu Deus Aí, ganhei, eu ganhei Gente, eu consegui ganhar, mentira Uhul, bora lá pra próxima partida Então, pessoal Bora lá, pessoal, vai começar tudo aqui de novo E essas aqui, as cadeiras estão ao normal Gente, elas estão normal Estão todas Normais, né, não tem nenhuma de cabeça pra baixo Nem mais nada Meu Deus, meu Deus, menino Olha o que você me fez fazer Ah, não, perdi, perdi, perdi Nossa, eu consegui ainda Gente, eu não sei como O menino me tacou lá do outro lado, gente Eu achei que agora eu ia perder Mas, olha, dei sorte novamente, gente Eu tô muito sortudo Meu Deus Muito sortudo Olha aquele menino ali Que medo, gente Ele tem uma zazona Preta, assim Ele é todo preto Ai Que medo Que medo, gente Que medo Tá, mais uma pessoa A última partida A última partida a gente ganhou Será que a gente vai ganhar novamente? Eu não sei É bem provável que não É bem provável que não, né Porque eu sou azalado Azalado E aí eu acabo perdendo Sendo azalado Azaladinho Eu sou azaladinho Tudo bom Tá, vamos prestar atenção agora Ficar prestando atenção nas cadeiras Pra ver se nenhuma delas se mexem Ou algo do tipo Ai, meu Deus Tô vendo Ai, sabia Sabia, gente Que eu ia me dar mal agora Eu sabia Então, gente Antes de a gente ir pra outra partida Já vai deixando seu like Cafézático Se inscrevendo no canal E é isso Vamos lá pra próxima partida, então Bora lá, pessoal Vai começar aqui E agora As cadeiras estão ao normal também Tudo normal Eu espero que eu consiga pegar minha cadeira, né Já garanti Meu Deus Tô uma girafa Gente, tem uma girafa Olha lá A girafa Meu Deus Ó, a menininha bugou Coitada Coitadinha, gente Olha aqui Ai, menina Ai Ai, menina Ai, meu Deus Ai, meu Deus Consegui Consegui a minha cadeira Consegui a minha cadeira Ih, a menininha que tava bugada Perdeu, gente Poxa Vamos lá pra próxima Meu Deus O menino saiu voando aqui Vocês viram o menino saindo voando, gente? Meu Deus Ali, ali, ali Vai, vai Aí Meu Deus Alguém perdeu Eu não vi quem foi, gente Porque, né Eu não tava prestando atenção ali E etc Mas vamos ver, né O que vai dar E a girafa tá ali, gente Só conseguindo ganhar A girafinha, né Ai, meu Deus Gente, que medo Será que a girafa vai perder agora? Hum, a girafa foi eliminada Ixi, Maria Girafa já era Foi a vez da girafa Gente, eu tô com medo de perder Porque eu sou azarado Nossa, consegui Consegui minha cadeira Meu Deus Ui Tá difícil Foi difícil essa, hein Essa foi difícil Foi bem difícil mesmo Vamos ver se a gente vai continuar Se a gente vai conseguir ganhar nessa Sempre quando falta esse tipo de cadeiras Eu sempre perco Ai, consegui Nossa, foi só eu falar que eu não tava conseguindo Que eu consegui Ai, meu Deus Vamos ver Ai, meu Deus Gente, sério Me dei sorte Ai, consegui Consegui minha cadeirinha Consegui Tô de boas Por enquanto, né Tá de... Tá de boas, não Né, Gia? Eu ia dizer que tava de boas Mas na verdade não tá E eu consegui Novamente Ai, meu Deus do céu Ai, chega agora Eu perco, né, gente Porque é minha cara Perder Eu tô vendo que eu vou perder Eu tô vendo que eu vou perder Eu tô vendo que eu vou perder Tô vendo que eu vou perder Ai Nossa, consegui Consegui Meu Deus, consegui Meu Deus, eu consegui Ai, meu Deus Tá Presta atenção Será que... Ai, eu acho que ela vai ganhar Acho que ela vai ganhar Ela vai ganhar Ela vai ganhar Ela vai ganhar Sabia Parabéns para Baby Acho que é Baby É, Baby Parabéns para Baby Unicorn Bora lá, pessoal E essas cadeiras aqui Elas estão em lugares diferentes Elas estão tudo retas, normal Mas elas não estão mais em círculo Meu Deus Acho que tem cadeira linda ali, gente Eu acho que tem Meninha Ah Gente, é muito estranho Porque você não sabe Se tá sobrando cadeira Se não tá Tá difícil o negocinho ali, hein Tá difícil pra todo mundo Vamos ver Garantir a minha Garantir a minha Pelo menos Por enquanto Garantir a minha Né, gente Ó Essa menininha aqui Eu não sei se é uma menina Se é um menino Garantiu a dele também Aqui do meu lado É porque Gente, é muito estranho Ficar uma cadeira em cima da outra Praticamente Não dá pra saber Se tem mais cadeira Ou se já faltou Ai, meu Deus Corre Ai, meu Deus Consegui a minha cadeirinha, gente Consegui a minha cadeirinha Eu super divo aqui Preno Vamos ver Tá Tá indo tudo Normal Por enquanto, gente Tá indo tudo Mais ou menos Mais ou menos Meu Deus Eu acho que eu Ai Nossa Gente, eu nem sabia que tinha cadeira aqui Misericórdia Tem ali, menina Ai, conseguiu Daqui eu tava conseguindo ver, gente A cadeira ali, gente Sério Ai, ai Meu Deus Ai, meu Deus Tem pouco É, tem muito player pra pouca cadeira Sempre vai baixando uma cadeira menos Ai, meu Deus Nossa, já terminou essa cadeira Pra mim faltava mais Mas, enfim Gente, essa daqui tá difícil Realmente Tá Embaralhada As cadeiras Ai, meu Deus 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 do céu Gente, essa daqui tá difícil Confesso Tô vendo que eu vou perder Ai, ai Nossa, consegui Consegui ver a cadeira Tá, agora não tá tão embaragada Porque como tem poucas, né Ó Dá pra ver as três cadeiras Dá pra ver as três Mas eu não tenho certeza Se eu vou conseguir Pegar as três Uma das três Ai, ai, ai Nossa Meu Deus Eu fui mais rápido que a menininha Meu Deus, gente Eu fui muito mais rápido que a menininha Senão eu ia perder Eu acho que agora eu vou perder Eu acho que agora eu vou perder Acho que agora eu vou perder Não, não, não Pois é, gente Eu me dei mal agora Então, cofers Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Café exástico De se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Que a gente tá rumo A 10 mil inscritos É isso, gente Um grande beijo a todos vocês E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto